Boa noite, caros internautas. Estamos aqui em mais um programa de variedades do nosso canal Henrique Cristo na Web, novamente contando com a presença da discípula ADI, que responderá as perguntas dos internautas oriundas do sábado, que devido ao tempo não foi possível serem respondidas. Vamos à primeira pergunta. Viceneu questiona, aquilo que chamamos demônios são seres específicos ou são espíritos que ainda não evoluíram? Bom, o demônio, o espírito das trevas, ele é uma criatura divina que tem por finalidade levar os seres humanos a evoluir. E, no caso, existe uma diferença entre o demônio e os espíritos, que são os chamados almas penadas, que não conseguiram se elevar e transcender ao plano cósmico devido ao peso dos pecados. Justamente esses espíritos que não conseguiram subir, não conseguiram retornar ao seio do pai, que não conseguiram elevar as suas almas, é justamente porque eles ficaram muito à mercê do demônio. Porque cada ser humano, ele tem o seu demônio interno. Porque cada um de nós tem o seu lado positivo e negativo. Então, quando alguém deixa o lado negativo prevalecer sobre o lado positivo, isso significa que o demônio, o espírito das trevas, ele está predominando naquele corpo. E, quando isso acontece, aquela pessoa, que é o titular daquele corpo, ela vai se tornar mais vulnerável a que esses espíritos, almas penadas, que não conseguiram transcender, que eles venham incorporar e fazer dessa pessoa uma mula carregadeira. E acabam até compartilhando o karma com essas pessoas que se deixam incorporar. Então, o que se deve fazer? Como devemos proceder? A gente tem que ficar bem vigilante, cuidar do nosso lado negativo, para que ele nunca sobrepuje o lado positivo. Porque, quando isso acontece, daí nós nos tornamos vulneráveis a toda sorte de espíritos de baixas esferas para que venham se apossar do nosso sistema neuronal. Porque o demônio, tanto o demônio como esses espíritos de baixas esferas, eles atuam tudo no plano psíquico, eles penetram no nosso sistema neuronal. Então, está tudo aqui na mente, a gente tem que controlar tudo na nossa cabeça. E jamais deixar que o negativismo comece a tomar conta. Quando você começa a perceber que vêm pensamentos negativos, às vezes começa com um pensamento bem pequenininho. Aí, se você não rebate, você começa a deixar que outros e outros pensamentos negativos vão penetrando e vão tomando conta do teu ser, aí você acaba abrindo espaço para que os espíritos das trevas comecem a atuar através do teu corpo. Então, basicamente é isso, assim como os anjos também. Eles são criaturas divinas que têm por finalidade auxiliar os seres humanos no seu caminho de evolução. Mas eles têm essa função, assim como tem o anjo, tem o demônio, mas que ele tem essa função de propiciar a evolução do ser humano. Os anjos, os demônios, eles não passam por esse processo evolutivo. Eles existem com essa finalidade de auxiliar o caminho da evolução. E é importante ressaltar que o Inri explica que justamente a pessoa que rebate qualquer pensamento negativo, ela fica mais protegida por espíritos de luz que virão auxiliá-la na sua transcendência espiritual. Segundo as palavras de Inri, que encontram-se na parábola do rebate, disponível em nosso site, henricristo.org.br. Vídeo Show pergunta Da primeira vez que Inri veio à Terra, ele foi muito desacreditado, por isso morreu na cruz. Nesta segunda vez que ele veio à Terra, ele sabia que queria ser desacreditado novamente? Bom, já há dois mil anos, ele previu que quando ele retornasse, ele seria novamente rejeitado pelos seus contemporâneos. Existe uma passagem nos Evangelhos, que aliás, o único evangelista que teve o cuidado de registrar essa fase da reprovação foi em Lucas, e está no capítulo 17, versículos 25 a 35. Quando os discípulos perguntaram para ele qual seria o sinal da vinda dele do fim do mundo, aí ele respondeu que o reino de Deus não viria com aparência exterior, porque o reino de Deus está no meio de nós. E falando do tempo no qual ele iria voltar, ele falou que assim como o clarão brilhante de um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia, que é no seu dia de glória. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos tempos de Noé, assim será também quando vier o Filho do Homem. Por quê? Porque nos tempos de Noé, também o Noé estava lá construindo uma arca, obediente à ordem de Deus, e todos ficavam debochando dele, até que veio o dilúvio e exterminou a todos. Então há dois mil anos também ele teve que passar pela reprovação, e há dois mil anos então ele previu que quando ele voltasse aqui, seria como nos tempos de Noé, e que ele antes do seu dia de glória iria sofrer ainda muito e ser reprovado pelos seus contemporâneos. Mas a reprovação, ela é necessária como uma forma de ele estudar os corações dos seres humanos. Como que ele iria reconhecer os seus filhos, como que ele iria discernir entre as ovelhas e as cabras, entre o joio e o trigo, se quando ele chegasse aqui na Terra, todos já imediatamente dobrassem os joelhos e o reconhecessem como Cristo. Então é necessário essa reprovação, as pessoas que não o compreendem, que o julgam, nem sequer conhecê-lo, então é necessário que exista essa reprovação para que ele faça o discernimento. Não está lá registrado nos Evangelhos, ele não disse que viria separar as ovelhas das cabras para separar o joio do trigo? Então, é por aí que se faz a seleção. Quando Deus revela no fórum íntimo de um ser humano que o Inri é o Filho de Deus, que o Inri é o emissário do Pai, então, automaticamente, a pessoa está sendo escolhida naquele momento. Mas é Deus que sabe quem, como e quando ele vai revelar a identidade do Inri para alguém. Certo. Pérez Juan, após a desencarnação de Inri Cristo, o trono, a coroa e o cetro não se tornarão objetos de adoração? Bom, sobre essa questão de objetos de adoração, já há muitos anos o Inri vem nos falando que antes dele partir aqui da Terra, ele vai deixar tudo muito bem claro em relação, principalmente, à questão da idolatria, que é o início da decadência do ser humano. seja idolatria por pessoas, seja idolatria por objetos, por status, imagens, ou, enfim, seja o que for. Porque o único ser a quem devemos adorar é unicamente o Senhor Deus. Porque Ele é o único que estabelece a reciprocidade. Quando você envia aquela energia, aquela parte do teu ser, que é aquela adoração, que é só para Deus que nós devemos emitir, então, o Inri, ele sempre deixa bem claro que não é porque o trono ele usou, não é porque ele usou a coroa ou o cetro, que depois os seres humanos devam adorar ou venerar esses objetos. Devemos ter consciência, sim, saber que foram objetos históricos, que fizeram parte da trajetória dele aqui na Terra, mas jamais devemos adorá-los. Porque isso vai contra a lei de Deus. Isso vai contra o que o Inri nos ensina. Que já desde milênios, o primeiro mandamento é tu adorarás a Deus só, eu amarás mais do que tudo. Então, só é Deus que devemos adorar. Até porque se o ser humano se apegar a objetos, ele é vulnerável a trapaças, né? Por exemplo, não tem pessoas que compram pedacinhos de cruz porque acharam, que dizem que era a cruz que o Inri foi crucificado, ou que andam atrás do cálice que ele tomou vinho na última ceia. Então, a pessoa acaba sendo ludibriada, uma presa fácil. Então, o Inri ensina a pessoa, como ela falou, se apegar somente ao Espírito, ao lado espiritual do Altíssimo, né? Quando vai acabar a guerra no Oriente Médio? A guerra no Oriente Médio só vai acabar quando acabarem os seres humanos no Oriente Médio. Porque enquanto houver seres humanos no Oriente Médio, é fatal que vai haver guerra naquela região. Aliás, a hecatombe nuclear, que vai culminar com o fim do mundo caótico, ela será oriunda do Oriente Médio. Então, por algum motivo, Deus e o contexto da nossa história acabou propiciando que aquela região seja tão belicosa, né? Seja tão propensa às guerras. É porque de lá que vai vir a grande destruição. Danilo Elton, tem chance dos governantes usarem a máquina pública para promover o bem comum em vez de usá-la em benefício deles próprios antes da hecatombe nuclear? Ah, isso eu acho muito difícil. Já houve alguns que tentaram, que buscaram colocar os interesses do seu povo, dos seus compatriotas, acima dos seus interesses pessoais. e alguns foram até mortos por causa disso. Esses dias, eu estava vendo um documentário chamado Zeitgeist, Adendum, o segundo documentário da série Zeitgeist. Acho muito interessante, até recomendo que vocês assistam, que nesse filme, então, eles falam sobre o nosso sistema, aliás, é muito realista esse documentário. Então, eles mencionam alguns presidentes até que foram assassinados porque eles tentaram colocar em prática isso que o Danilo perguntou. É inviável. É simplesmente inviável enquanto os poderosos continuam dominando as massas, continuam dominando o nosso planeta. os valores eles estão nulos. O que vale é quem tem o poder nas mãos. Quem tem o poder, ou seja, quem tem o dinheiro nas mãos, que o poder, maior é estar no poder financeiro. Então, quem está com o poder nas mãos é que dita as regras do jogo. e, infelizmente, essas pessoas, elas não estão propensas, elas não estão aptas a abdicar das suas conquistas em prol do bem maior para todos. O que importa são seus interesses pessoais, essas conquistas egoísticas. Ninguém está se preocupando com os outros. Ah, para mim está tudo bem, isso que importa. O restante, eles são instrumentos para que eu me mantenha aqui no poder. Eles são peças que favorecem o meu bem-estar, que favorecem a minha vida na babesca. É assim que eles pensam. Eles não estão se importando com o povo. Mas, cedo ou tarde, todos têm que se apresentar ao banquete das consequências. Então, mais dia ou menos dia, as consequências desse sistema iníquo que nós estamos vivendo, elas vão se manifestar para todos. Não só para os mais pobres. Todos vão sofrer as consequências das injustiças que estão se cometendo no mundo. Bom, por isso mesmo, que Deus enviou o Inri como o libertador para vir justamente amenizar, mitigar o sofrimento do povo, conforme ele já prometeu há dois mil anos. Consugnatus pergunta, o que o Inri diz sobre o milagre de Lanciano, em que a hóstia é transformada em carne e o vinho em sangue? Ah, esses milagres existem aos montes. E quem investigar bem profundamente esses milagres acabam constatando de que a maioria deles não passam de fraudes. Como já se noticiou inúmeras vezes, no livro Despertador Segunda Parte tem lá uma publicação intitulada Veredito da Ciência, no qual constatou-se que as lágrimas que estavam vertendo de uma imagem eram oriundas de um poço da paróquia. Então, a maioria desses milagres foram produzidos para ludibriar o povo. Porque o povo é tão carente, às vezes, tão necessitado de ver um sinal de Deus, um sinal exterior, que eles acabam acreditando em qualquer coisa. E a Igreja Católica, principalmente na Idade Média, ela se aproveitou muito disso para ludibriar as pessoas e, dessa forma, manipular as mentes através do medo, falando que quem não seguisse determinadas instruções da Igreja poderia ser condenado. E acabavam usando de artimanhas para apresentar um pretenso poder sobrenatural que, na verdade, não passavam de uma fraude. Então, como a Maí falou agora e pouco, que eles vendiam milhares de pedaços da cruz que teria sido a cruz de Cristo foi crucificado. Daria até para construir quase um Titanic com tantos pedaços de cruz que tinha. Então, quem investigar um pouco melhor a história pode ver como isso foi muito explorado. E, por falar em milagre, um caso que ficou bem marcado na cultura dos brasileiros é o caso da, entre aspas, Nossa Senhora Aparecida. Dizem que ela foi encontrada no leito de um rio por pescadores, que ela estava sem a cabeça e que depois acabaram encontrando a cabeça dela. isso daí foi tudo armação dos vigários lá da paróquia que fizeram todo esse teatro, digamos assim, para elogibriar os pobrezinhos lá, os menos favorecidos, as pessoas mais crédulas. E acabou, essa história acabou tomando corpo e até hoje tem até um feriado nacional para essa dita Nossa Senhora. Mas tudo isso daí não passou de uma grande armação que eles queriam conquistar a fé dos negros, que desde aquele tempo os negros que eram oriundos da escravidão, então eles precisavam também contar com o apoio deles. e nada melhor e nada mais eficaz do que colocar uma Nossa Senhora negra. Mas tudo isso já vem de longa data já, de quando foram substituindo as deusas e deuses pagãos substituíram pelas Nossas Senhoras. Isso já vem de longa data atrás que a Igreja Católica já vem de uma tradição de fantasias e mentiras que infelizmente elas conseguiram perdurar durante séculos. Mas agora que o Cristo voltou aqui na Terra então a verdade vai ser restabelecida e cedo ou tarde a verdade sempre vem à tona. Então não adianta querer mentir, enganar por muito tempo que isso não é possível. É isso mesmo. Sempre o objetivo oculto é atrair cada vez mais pessoas porque ali tem o cofrinho onde eles vão colocar mais pessoas mais doação que entra para a paróquia ou seja qual for a instituição religiosa entre aspas. Roger 2006 O ato libertário ocorrido nessa encarnação de Inri tem algo a ver com o episódio quando ele quebrou as instalações do templo e expulsou os mercadores quando era Jesus? Tem algo a ver porque o mesmo personagem que praticou aquele ato dois mil anos atrás ele também a indignação é a mesma o fervor aquela ímpeto de colocar ordem na casa é da mesma pessoa então a forma dele proceder é sempre assim dessa forma libertária essa forma que deixa bem marcado na história a diferença é que há dois mil anos ele expulsou os ventilhões que estavam vendendo fora do templo e agora ele adentrou o templo para expulsar o que estavam comercializando dentro do templo que até então era considerado a casa de Deus e por isso que ele adentrou a catedral de Berim do Pará e disse saiam daqui ladrões mentirosos adoradores de ídolos vendilhões de falsos sacramentos eu sou Cristo por quê? porque há dois mil anos ele falou dai de graça o que de graça recebestes então a partir do momento em que eles se dizem representantes de Cristo eles jamais podem comercializar qualquer sacramento a revelia da autoridade de Cristo então a partir do momento em que o sacramento tem preço seja o casamento o batismo qualquer sacramento que tenha preço ele já não tem mais qualquer validade aos olhos de Deus por isso que ele voltou então naquele momento ele não apenas expulsou os sacerdotes como ele rompeu definitivamente o vínculo que ele tinha com a igreja católica que foi aquela que ele deixou dois mil anos e naquele momento nasceu a Soste lá dentro da Catedral de Belém do Pará que é a suprema ordem universal da Santíssima Trindade que é a formação de um só rebanho e um só pastor a formalização do reino de Deus que o Inri veio estabelecer aqui na Terra Viceneu pergunta você pode falar e explicar um pouco sobre o vício do jogo cassinos etc? Bom o vício ele não importa qual seja o vício seja o vício das drogas seja o vício do tabaco seja o vício da gula o vício do futebol ele sempre te prejudica de uma forma assim quase irreversível então se você já é viciado em jogo não importa qual seja o jogo é importante você pelo menos se esforçar para que isso não prejudique outras pessoas ao teu redor porque se isso já prejudica a você mesmo aí acho que é uma questão que você arca com as consequências agora a partir do momento que começa a prejudicar outros ao teu redor aí é grave então às vezes é difícil a pessoa deixar o vício de lado você tem que adquirir a consciência a conscientização ela é lenta e gradual ao contrário do vício o vício muito rapidinho a gente pode se tornar viciado alguma coisa agora para você se livrar do vício se descartar do vício é muito difícil então primeiro se você quer realmente um dia se livrar do vício desse vício específico do jogo você tem que ir tomando uma consciência não eu eu quero me livrar disso você tem que amadurecer a ideia até que um dia você fala chega não quero mais entendeu então mas até esse dia acontecer tome cuidado para que o vício não prejudique outras pessoas que estão perto de você e a oração você acha que se a pessoa pedir a Deus uma força uma ajuda para ela conseguir justamente mais rapidamente se conscientizar você acha que é possível claro a oração é importantíssima se de repente quando dá aquela vontade muito muito aguçada assim quero jogar você já conseguiu ficar um tempo assim abstêmio e de repente dá aquela vontade assim ao invés de ceder você for fazer uma oração acho que isso também já também pode ajudar entendeu mas daí não pode ficar viciado em oração porque quem muito ora não tem tempo de agradar a Deus de servir a Deus então não pode substituir um vício pelo outro tem pessoas que às vezes são viciadas em drogas e acabam substituindo o vício das drogas pelo vício da religião e o vício da religião ele é tão ou mais danoso até do que o vício das drogas então tem que tomar cuidado você tem que ver se você é uma pessoa propensa a vícios então tomar cuidado para não substituir um vício pelo outro o importante é a gente se conscientizar e nada nada em demasia tudo o que nós fazemos você pode jogar você pode saborear uma comida deliciosa você pode fazer as suas orações mas sempre dentro do equilíbrio todos os nossos atos eles tem que ter a moderação ser regrados pela moderação em tudo quando qualquer coisa começa a virar demais tudo que é demais é veneno não tem acreditado? tudo que é demais é veneno então qualquer coisa que você faça que você percebe que aquilo está te tirando do teu equilíbrio que você está deixando de fazer outras coisas de cumprir outras responsabilidades por causa de uma determinada atividade então isso já está te prejudicando fique alerta entendeu? isso mesmo vídeo show é verdade que o fim do mundo é em 2012? o fim do mundo como o Inri já disse há dois mil anos o dia e a hora ninguém sabe nem os anjos do céu e nem o filho de Deus só o pai é que sabe 2012 ele é é o ano que está no limite do calendário maia que descobriu-se alguns anos atrás esse calendário e que em virtude do calendário maia findar-se no ano 2012 alguns vieram com a teoria de que o mundo iria acabar no ano 2012 em dezembro de 2012 mas não quer dizer uma coisa não tem a ver com a outra o fim do mundo não será em 2012 e eu acredito que ainda vai demorar mais alguns anos para isso acontecer e a situação vai estar muito caótica mesmo mas pode se preparar para o fim do mundo quem quiser esteja preparado mas ainda não será no ano 2012 haverá uma intensificação dos sinais do fim do mundo isso sim mas o fim do mundo propriamente ainda não será em 2012 bom gente vamos então a um breve intervalo e já voltamos voltando então amigos não esqueçam que todo sábado às 21 horas Henri Cristo está aqui neste canal Henri Cristo na web respondendo as perguntas dos internautas certo e também após a entrevista quem ainda não conhece nosso site dê uma visitadinha lá tem dezenas de informações uma entrevista do Henri Cristo com mais de 300 perguntas sobre os mais variados temas o endereço é www.hirricristo.org.br continuando então as perguntas para a discípula DI Simval Dave adorar a satanás é errado? bom quem adora satanás não está adorando a Deus e se você adora o satanás ele não vai te dar a mesma energia que você teria se estivesse adorando a Deus que só Deus ele te dá em troca ele te dá em retorno uma energia em forma de luz em forma de inspiração de sabedoria e o satanás ele não vai te dar essa energia de volta então você que escolhe você que vai escolher fazer bom ou mau uso do teu livre arbítrio se você vai querer adorar a Deus ou a satanás ninguém serve a dois senhores então a partir do momento que você está adorando o satanás mesmo que você faça um pacto mesmo que ele possa te dar todas as riquezas do mundo mesmo que ele possa te dar coisas materiais mas o satanás ele jamais vai poder te dar a luz espiritual que somente o Senhor Deus pode te dar então você que escolhe se você quer adorar satanás faça é o teu livre arbítrio se você acha que você tem livre arbítrio que você quer escolher esse caminho muito que bem mas esteja consciente de que procedendo dessa forma você não vai ter do satanás aquela energia que somente Deus pode te dar né é e a proteção né depois que a pessoa começa uma desgraça muito grande na vida dela ela resolve que quer seguir o caminho de Deus aí se torna muito difícil porque ela foi escrava durante muitos e muitos anos dos espíritos malignos e aí o retorno é árduo né há que se ter muita perseverança e confiança em Deus para retornar do mundo das trevas Vicineu é possível se comunicar com os nossos familiares que já desencarnaram é possível mas não é recomendável porque não devemos invocar os espíritos daqueles que já desencarnaram que deixar que as almas sigam o seu destino que cada um tem o seu destino cósmico depois que desencarna seja qual for o caminho que a pessoa vai seguir não devemos jamais invocar as pessoas desencarnadas sejam elas nossos parentes ou não porque o destino de cada um só Deus é que sabe e mesmo esses que numa determinada encarnação foram teus parentes numa próxima eles não vão ser necessariamente teus parentes porque o verdadeiro parentesco ele não está meramente na carne está no espírito os parentes a gente não escolhe mas aquelas pessoas com quem a gente tem uma afinidade com quem você tem uma harmonia espiritual então é diferente essas pessoas elas às vezes valem muito mais do que até os parentes da carne as parentes do sangue isso mesmo invocar a Deus somente Victor Silmor se nenhum espírito vive harmoniosamente como Deus seria apenas amor o destino dos espíritos é um dia conseguir atingir esse grau de harmonia de amor que é quando eles estarão em sintonia com Deus que nós quando a gente se desvia de Deus quando nós nos desintonizamos de Deus é que deixamos de viver em amor em harmonia em paz então a nossa grande conquista aqui enquanto estamos aqui na terra na nossa jornada evolutiva é justamente você conseguir reconquistar esse estado elevado de paz de harmonia que integrados com o amor são uma só coisa então nós é que temos que buscar entrar nessa sintonia com Deus é isso que o Inri nos ensina aqui na terra a viver em harmonia com Deus a buscar a simbiose com Deus o que é simbiose simbiose é você viver em harmonia com o ser então quando nós conseguimos estabelecer a simbiose com Deus aí o amor a harmonia a paz a saúde a prosperidade elas acabam se aflorando na nossa vida naturalmente né então tudo vai da nossa conquista interior Luciano BRJ 123 essa pergunta aqui é muito boa porque pelo que eu me lembro nunca foi feita nem no sábado nem nas quartas-feiras quem promove alto flagelo paga pecado contrai mais ainda ou não muda nada olha acho que em primeiro lugar que alto flagelo é masoquismo agora que isso vai ajudar a pagar pecados se por um lado se por um lado ajudar a pagar algum pecado por outro lado já está propiciando com que se cometa mais um pecado então fica elas por elas entendeu porque o sofrimento a dor o sofrimento ele ajuda sim a espiar os pecados mas se você você é o mesmo flagelador se você mesmo que está causando aquilo então você ao mesmo tempo também está contraindo mais uma dívida então fica elas por elas que o verdadeiro a verdadeira forma de você espiar um pecado não deve ser auto flagelação isso é através de boas obras não é mais coerente mais racional que ao invés de você ficar promovendo um alto flagelo que você possa fazer o bem para alguém para o teu semelhante para alguém que está precisando da tua ajuda não é muito mais racional muito mais bem visto não só aos olhos de Deus mas acho que aos olhos das pessoas mesmo que te cercam não é muito mais racional você procurar espiar pecados através da prática do bem então há que se meditar sobre isso Viceneu há dois mil anos as pessoas que não moravam em Israel e não ouviram falar de Jesus também ficaram sem débito carmático após a crucificação a crucificação valeu para todos não importa em que lugar do mundo estivessem que foi o resgate dos pecados da humanidade humanidade não diz só do povo daquela região até aquela época quem pecou depois da crucificação não importa em que lugar do mundo estejam pecou por conta própria e tem que responder pelos seus atos então a crucificação foi um resgate carmático que abrangeu a humanidade toda né então no caso não se restringiu as pessoas que habitavam só aquela região e sim valeu para todos seres humanos certo sim Valdeive é possível se provar a existência de Deus primeiro que Deus ele não precisa que ninguém prove que ele existe você sente você sabe que ele existe e ele se revela de diferentes formas agora você jamais os seres humanos jamais poderão provar através do intelecto a existência de Deus porque a essência dele ela não é passível de ser compreendida só pelo intelecto há que se usar a intuição há que se usar o nosso lado cognitivo a nossa sensibilidade espiritual que na nossa geração agora geração das máquinas geração dos computadores as pessoas acabaram embrutecendo esse lado da natureza da nossa natureza que todos nós temos o nosso lado da intuição o nosso lado espiritual porém ficou embrutecido então agora as pessoas elas ficaram muito insensíveis às coisas espirituais e Deus ele se manifesta nas sutilezas ele se manifesta muitas vezes no silêncio você sente ele com a tua alma que você sente mas se a tua alma está embrutecida como é que você vai sentir? aquilo que Deus revela para um às vezes não é o mesmo da mesma forma que ele revela para uma outra pessoa às vezes aquilo que eu sinto eu não consigo transferir para uma outra pessoa então vai de cada um descobrir Deus ou deixar que ele se revele para você abrir as portas as portas do teu espírito para deixar que a luz divina penetre em você talvez por isso como você estava falando ali que eu pensei que é mais fácil às vezes a gente falar sobre Deus sobre o Inri para um camponês que não tem instrução às vezes um analfabeto do que falar para um catedrático cujo orgulho impede dele vislumbrar as coisas sutis da verdade que é tão importante Filiel gostaria que falasse um pouco sobre a história da humanidade a respeito do povo da Atlântida o reino perdido já teve alguma revelação do pai a respeito e sobre o desenvolvimento do homem? Bom existem muitas hipóteses em cima desse reino de Atlântida e alguns acabam até criando uma certa fantasia em cima disso de que um dia possivelmente houve uma civilização muito avançada que habitou a Atlântida e que sumiu da faz da Terra mas na verdade existiram muitas civilizações avançadíssimas que a humanidade ela não tem só 5 mil anos de acordo com o calendário da Bíblia porque o Gênesis ele foi escrito numa linguagem metafórica os seres humanos eles existem há milhares há dezenas centenas de milhares de anos que a humanidade já vem se desenvolvendo civilizações humanas e já houve civilizações muito avançadas que eles tinham técnicas avançadíssimas tecnologia sejam os maias os aztecas os incas os egípcios milhares de anos atrás os gregos também foram civilizações espetaculares em que eles tinham um conhecimento muito amplo e que por algum motivo eles acabaram sendo estirpados ou acabaram declinando sabe-se lá por que motivos talvez porque eles não adoravam unicamente o Senhor Deus porque agora também há que se pensar né que de todos esses povos tão antigos por que será que apesar de tantas dificuldades o povo judeu foi o que conseguiu se preservar no transcurso dos milênios né e até os dias de hoje eles conseguiram se preservar porque eles adoraram a um único Deus talvez esteja aí o segredo do poder da coesão que os preservou né e sabemos todos nós que essas civilizações esses povos antigos eles adoravam deuses talvez por desconhecerem o Supremo Criador que é o Senhor Deus que é o Deus que o Inri nos ensina o Deus que fez os homens talvez por não terem uma intimidade maior com esse Deus eles não puderam se preservar até os nossos dias né essas civilizações mas independente de ter existido ou não uma civilização dos Atlantes né na Atlântida como se diz tenha sido essa civilização avançadíssima ou não o que isso realmente importa agora para o desenvolvimento da humanidade nos nossos dias atuais inclusive é que a nossa busca e a nossa verdadeira conquista aqui no planeta no planeta terra ela não está atrelada apenas a um conhecimento de uma civilização atrelada a seres humanos a nossa verdadeira conquista aqui na terra é quando a gente descobre Deus o Deus que fez os homens o supremo criador essa verdadeira única e grande conquista que nós temos aqui no planeta terra que quando a gente descobre Deus toma consciência de Deus aí não existe qualquer ciência por mais avançada tecnologia que seja tudo isso torna-se passageiro porque só Deus é eterno ele está acima de qualquer coisa ele está acima do tempo ele é eterno não tem começo nem fim então quando você adquire consciência do Senhor Deus eterno que ele é inefável ele é inexplicável mas quando você tem essa grande conquista na tua vida que seria alguns chamam a reconquista do paraíso perdido aí sim isso está acima de qualquer qualquer avanço de qualquer civilização de qualquer tempo que tenha existido porque essa verdadeira única e grande conquista que nós podemos adquirir aqui na terra que nos leva ao caminho da luz ao caminho do bem ao caminho da vida então essa conquista está acima de qualquer conhecimento de qualquer civilização de qualquer tempo e está dentro de cada um não está num lugar aqui na terra está dentro de cada um de nós é isso que o Ingrid veio nos ensinar aqui na terra Luciano BRJ 123 o demônio também contrai débito carmático ou tem carta branca para fazer tudo de ruim que quiser o demônio ele não tem débito carmático porque não é ele que comete os pecados ele nos induz a cometer os pecados quando nós ainda estamos no processo evolutivo então somos nós que adquirimos débito carmático ele nos induz como um agente da lei divina para fazer nos levar ao caminho da purificação da expiação dos nossos erros então ele tem essa função essa finalidade agora ele mesmo não tem débito carmático quem acaba adquirindo o débito carmático por deixar o demônio atuar somos nós e o débito carmático não não será mais gerado quando nós nos conscientizarmos e não deixarmos mais o demônio atuar nas nossas vidas aí a finalidade dele deixará de existir não terá mais razão de ser mas ele continua existindo e continua atuando enquanto nós ainda deixamos estamos despreparados enquanto ainda não adquirimos a maturidade espiritual para impedirmos a atuação dele nas nossas vidas periquito periquito ateu qual a opinião de cristo sobre os crop círculos círculos nas plantações são realmente sinais vindos do cosmos são realmente sinais vindos do planeta terra são vindos dos seres humanos que infelizmente ainda existem muitas pessoas que acreditam em alienígenas que enfim infelizmente existe muita fantasia em cima disso pessoas que se aproveitam da credulidade dos seres humanos para lucrar em cima disso ou até mesmo para manipular opiniões manipular as mentes mas a verdade é que essas manifestações que se supõem oriundas do cosmos na verdade são produzidas aqui no planeta terra mesmo e o que passa disso é sensacionalismo é propaganda enganosa claro e existe porque há quem acredite né mas até hoje nenhuma dessas dessas evidências ou nenhum desses relatos que se produziram ou que se já se divulgaram sobre ETs ou sobre abdução de pessoas ou seja lá o que for até hoje nada disso foi concretamente confirmado e provado tudo fica na base da suposição fica uma coisa muito subjetiva e aí vai de cada um também usar sua imaginação da forma que ele aprover e enquanto a pessoa está se preocupando com esse tipo de coisa ela deixa se preocupar em fazer uma análise para se autoconhecer como ela deixa de experimentar oportunidade de um crescimento espiritual porque ela está concentrada em coisas em divaneios né Mcdall quanto o Inri recebe do governo para manter o sítio que mora com os discípulos nem o Inri nem a Soste nem os discípulos de Inri não recebe nada do governo para manter a casa do pai que é a Soste aqui a a provedoria da casa do senhor ela é propiciada pelos beneméritos que espontaneamente querem ajudar na causa do senhor que querem participar da causa do Inri mas de boa vontade e por conscientização que existem pessoas que elas sentem no seu fórum íntimo vontade de participar então elas dão com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto sem chantagem sem carnê sem sem aquela obrigação e também quem não pode né que às vezes não tem condições de ajudar não deve porque aqui nada pode ser feito por obrigação e sim unicamente por amor e por consciência então a casa do senhor a provedoria da casa do senhor ela é ela é feita pela inspiração que o senhor deus faculta aos filhos dele né que querem participar e por isso é legítima né exatamente vicineu um espírito tem livre arbítrio memória de todas as vidas nome e personalidade ele faz duas perguntas então depois eu faço a segunda pergunta tá ok bom a memória física a memória a personalidade a mente tudo isso morre quando morre o corpo físico unicamente o que persevera o que perdura após a morte do corpo físico é o espírito e as lembranças que ficam impregnadas no nosso espírito né então essas lembranças que via de regra são aquelas lembranças dos momentos fortes chocantes chocantes que nós vivemos geralmente essas lembranças que ficam impregnadas no espírito essas coisas de dia a dia né ou qual a profissão que a pessoa teve quantos filhos ela teve com quem que ela casou tudo isso via de regra acaba se desvanecendo né junto com o desvanecimento do corpo material então as lembranças que permanecem de vida após vida são as que ficam impregnadas no nosso espírito e Deus ele só faculta a memória dessas lembranças quando necessário né às vezes quando a pessoa tem uma missão para cumprir como é o caso do Inri por exemplo então o Senhor Deus para facilitar a missão dele até para né dar a ele força e estrutura para que ele cumprisse a sua missão então o Senhor Deus facultou a memória do passado né de alguns momentos do passado não tudo obviamente não tudo mas alguns momentos marcantes do passado dele para que ele pudesse cumprir a sua missão e assim também ele pode sim dar memória para alguns seres humanos mas via de regra nós não temos a memória até porque você já imaginou né uma pessoa que às vezes ainda está no seu caminho de evolução que às vezes cometeu muitos delitos numa vida anterior imagine se você fosse carregar aquelas memórias no decorrer das suas subsequentes encarnações então por isso é necessário haver essa renovação né e esse esquecimento digamos assim né dentro dos atos que cometemos né até para facilitar nossa trajetória evolutiva né senão seria muito mais difícil então por isso que é importante a gente se preocupar com o presente porque dependendo daquilo que você é aqui no presente você está semeando o teu futuro então faça bem o que quer que você faça faça bem feito no teu presente que consequência com certeza isso trará consequências positivas no teu futuro né bom vamos então a última pergunta da noite como também de viceneu como e por que que os espíritos interagem com as pessoas todas as as intervenções do mundo dos espíritos no plano físico elas devem acontecer naturalmente jamais por invocação dos espíritos aí que está a chave né de tudo jamais devemos invocar e sim deixar com que essas manifestações do plano espiritual aconteçam naturalmente né porque daí elas são legítimas entende porque a partir do momento em que você induz uma que um espírito venha intervir aí você já está já está desviando um curso natural entende então que os espíritos eles atuam sim muitas vezes na nossa vida às vezes você está indo por um caminho né que às vezes você não tinha que pagar aquele aquela um débito né e às vezes um espírito Deus usa um espírito para te desviar de uma rota onde iria acontecer um acidente por exemplo o que devemos nos preocupar é em fazer o bem viver dentro da lei viver em harmonia com o Senhor Deus que daí tudo dá certo na nossa vida aí tudo se encaminha entendeu mas o que não devemos é invocar os chamados mortos deixemos eles descansar e se eles tiverem que atuar em algum determinado momento deixemos que a providência divina os encaminhe na hora certa e no momento certo né então é isso bom gente estamos então terminando mais uma transmissão do programa aqui no nosso canal não deixem de assistir Henrique Cristo todo sábado às 21 horas respondendo perguntas dos internautas do chat então todo sábado às 21 horas aqui neste canal Henrique Cristo na web e você que não conhece não tem muitas informações sobre Henrique Cristo que recém está chegando e tomando conhecimento acessem seu site oficial www.henriquecristo.org.br lá vocês encontrarão centenas de informações então boa noite a todos e até a próxima quarta-feira se Deus permitir uma boa noite a todos vocês até a próxima a todos vocês e aí a todos vocês